O Irã disparou esta terça-feira 14 mísseis de curto e médio alcance, no segundo dia de manobras militares destinadas a dissuadir Israel e os Estados Unidos de agirem contra a República Islâmica. Ontem o regime iraniano exibiu pela primeira vez na televisão estatal imagens do que diz tratar-se de um silo subterrâneo preparado para o lançamento de mísseis de longo alcance. Os guardas da Revolução Força de Elite do exército iraniano iniciaram na segunda-feira dez dias de manobras defensivas, fortemente mediatizadas e repetidas anualmente. Tel Aviv e Washington deixaram entender várias vezes a possibilidade de uma intervenção militar contra Teherão, suspeita de querer dotar-se de armas atómicas através de um programa nuclear que o Irã diz ter fins civis.